O primeiro dia quando eu te vi moça O meu coração me bateu Me bateu mesmo Pupupu Logo Mexe por dormir em casa eu não consegui Logo pra fazer isso eu não consegui Vale a pena ir ali Repetir o que é útil Agora hoje baby Eu quero para o nosso casamento Eu sou professor de Pemba Escolha secundária de Pemba Eu sou professor de Frucuteji Ciência social Agora fala pra irmos no praia No praia do Ibe Baby não te gostei de ser teu cara bonita Eu sou a Karamei Que este bicho que dorme aqui Baby Baby não te gostei de ser teu cara bonita Uuuu Eu sou a Karamei Que este bicho que dorme aqui Opa Eliso Labe Eliso Malabala Eliso O que é falar Eu te amo Você moço Eu aqui Eu nunca não quero pra você me casar Eu bonito, bonita, bonito mano Ouviu É pra comprar e comer bem Hehehe Alaboki Izaquixi Mário Starlize Mário Starlize Mas tá na briga Boss Kiro Todos 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 Aqueles Que gostam Nossas músicas Tudo 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 Aquele braço Tudo Bebe Não te gostei de ser teu cara bonita Eu sou a Karamei Eu sou a Karamei Este bicho que vive aqui Opa Em mim não te gostei de ser teu cara bonita Eu sou a Karamei Este bicho que dorme aqui Me dorme aqui na saia Vem, garabiti